A realização do pessoal do YouTube, olha aí, ó. Nevou tudo. Fechou tudo, minha gente. É, menina, era esse jeito. Uia. Neve, neve, neve. Já tô parecendo uma branca de neve. Parecendo uma branca de neve. É isso aí, ó. Canal Realizações, um abraço aí. E esse negro preto aí. E Miguel Justino, nordestino. Encerrando o plantão noturno com o posto 55, pronto pra um QZZ. Cansei, cansei. Na verdade, vou só em casa. Preparar um rango, uma bolha. Um alimentar-se-um. E voltar. Pra mais um plantão. Dessa vez diurno. Terminei, encerrei o plantão noturno. Com o posto 55 sem novidade. Sem QRU. Vou iniciar agora um plantão diurno. Né? Das 10 da matina. Às 22 da matina. Isso aí. Porto 55 sem novidadeira. Quanto que vai, minha gente? Bora lá, minha gente. Aqui, ó. Que corra, menina. Aí, corra. Ó, ó. Ó, é. Vai lá, meu coetetano. Aí, tua volta. 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 Imagina em você a fábrica do gelo no frio desse, ó. Um abraço aí, pessoal. Até logo. Vou fazer um vídeo aqui. Levando uma palavra. Para o canal Zelândia da Santidade. Um abraço a todos, pessoal. Próximo vídeo.